E aí gente, tudo bem com vocês? Vamos ver como destacar áreas no Kdenlive. Dá uma força pra gente, curte, compartilha o vídeo, faz a sua inscrição no canal e ativa as notificações, beleza? É muito comum no tipo de vídeo que eu faço, que são tutoriais, querer destacar uma área. Dá pra gente fazer isso utilizando um efeito chamado Alpha Shapes. Ele é bem simples de usar e você consegue criar o destaque em até quatro formas diferentes. Eu tô com o Kdenlive aberto e com tudo configurado pra gente começar. No exemplo, eu quero dar destaque ao vazinho de plantas sobre a mesa e o restante da imagem vai ficar um pouco mais escura. Para dar o destaque que a gente precisa, selecione o clipe e na aba de efeitos, busque pelo efeito Alpha Shapes. Você também pode fazer uma busca direta, teclando Ctrl Alt I e buscando pelo efeito no diálogo. Como resultado, a imagem fica com uma camada escura cobrindo quase toda a tela, com apenas uma janela, dando visibilidade à imagem. Agora, é só configurar o efeito. No monitor de projetos, verifique se o botão mostrar barra esconder, modo de edição, está ativo. Ele é importante por facilitar a visualização das alças de edição do efeito. Os efeitos aplicados ficam no painel pilha de efeitos barra composição. Lá você encontra o efeito Alpha Shapes e as opções de configuração. Gente, eu estou deixando aqui o Pix da Livre Labs. Se você gosta do conteúdo que eu faço, considera fazer uma doação para o canal ou tornar-se membro aqui no YouTube. O seu suporte vai me ajudar a produzir mais e melhor. Obrigado. No item Forma, você pode escolher entre retângulo, que é a opção padrão, elipse, triângulo e diamante. Eu vou usar a elipse. A operação tem relação com o corte da visualização. Escrever ou limpar é o que a gente quer. Você também pode, se desejar, trabalhar com keyframes. Um pouco mais abaixo, você pode configurar posição e tamanho. Você pode configurar com as alças sobre a imagem na tela e ajustar nos controles. Assim fica mais prático. Eu vou ajustar a elipse para ficar mais fechada, quase um círculo. O desvio é uma espécie de rotação e eu não vou mudar nada nele. A largura da transição eu vou mexer por último. Assim você pode ver melhor o que ela significa. Mínimo e máximo fazem o ajuste da parte escura da tela e do corte de visualização. Eu vou aumentar o mínimo um pouco e você já percebe toda a imagem do clipe, só que um pouco escura ainda. Quanto mais o mínimo se aproxima de mil, mais a imagem fica visível. Você já deve ter percebido uma borda entre a elipse e o fundo. Essa é a largura de transição. Eu vou zerá-la. Para finalizar, temos o máximo. Ele representa o ajuste na janela de visualização que configuramos em forma de elipse. Quanto mais perto do zero, mais escura fica a região. Essa é uma forma muito simples e funcional de dar destaque a uma região do seu vídeo ou imagem. Tem bastante coisa nova na playlist sobre o QDM Live. Depois dá uma olhada lá com calma. Se você gostou, curte e compartilha o vídeo. Faz a sua inscrição no canal. E nos dê suporte, tornando-se membro aqui no YouTube ou fazendo um Pix. Beleza? Valeu, gente. Obrigado.